Algum dia entendo sempre E a volver até o monte Agora estou, oh mal contigo A volver a outra fonte Revo abaixo, revo acima Sempre atrás do meu arado Faz-me minha obrigação Eu também sou um soldado Nem só com almas de guerra Se defende uma nação Eu acarço Meu arado Faz-me minha obrigação Amém Amém Amém